Signo de Libra, no amor, ficar mais esperta, tá? Na saúde, vai fazer exame. Na magia, tudo fechado. Na espiritualidade, nossa, precisa dar um tempo de saber o que você está resolvendo. Na sua família, cadê a mulher? Na sua prosperidade, o relacimento. Na proteção, a energia da sorte, a energia dos quatro elementos, no relacionamento, a energia do amigo, vidas passadas, precisa estar resolvendo, vai resolver alguns papéis. Urgente. No seu trabalho, foca mais naquilo que você quer. Nos amigos, renascendo novos amigos. A sua residência, fique esperto. Olha a energia da raposa, do lobo. A sua energia, vai devagar. O seu futuro, a energia da cobra. O centro, quando uma mulher, olha, precisa ver uma jogada boa. Olha pra você, que é do signo de Libra, que o mês de outubro está bem... É um negócio bem pesado pra você. Qualquer coisa me chama. Tchau.